Música Lei fundamental e suprema do país, a Constituição da República Federativa do Brasil, foi promulgada em 5 de outubro de 1988. Isto é, a Assembleia Constituinte, formada por deputados e senadores eleitos, escreveu e aprovou a Carta Constitucional. Próximo a completar 25 anos da Constituição Federal, o relator-geral da Assembleia Nacional Constituinte esteve no Tribunal de Justiça do Espírito Santo para o evento de abertura do ano judiciário 2013. Na conversa com a TV Justiça Espírito Santo, José Bernardo Cabral destaca as dificuldades na elaboração da Constituição de 1988. Acompanhe. A dificuldade que eu encontrei, eu procurava contornar, porque quando eu era rapazola, eu nasci no Amazonas. E o meu pai me dizia, olha meu filho, quando eu tiver muita dificuldade, faz como um rio. Aí ele me levava para a frente do rio. O rio, à medida que as tossas, as madeiras, vão surgindo à sua frente, ele as contorna e segue o seu caminho. À medida que eu fui vendo as dificuldades aparecerem, eu procurei contorná-las e segui o meu caminho. E não foi fácil segui-lo, porque eu queria sempre seguir o caminho da concórdia. E nem sempre você está apto a ouvir o que eles querem concórdia. É mais fácil discordar do que concordar. Magistrados, servidores e a sociedade capixaba participaram da palestra com o ex-ministro da Justiça, Bernardo Cabral, que 25 anos depois analisa a Constituição que relatou. Eu analiso a Constituição Federal de 88 como um símbolo de uma época de resistência. Nós estávamos saindo de uma excepcionalidade institucional para um reordenamento constitucional. E se deve, hoje, o país estar respirando os ares vivificantes da liberdade a essa Constituição de 88. Eu vejo que ao longo destes 25 anos, aqueles que eram, sobretudo, catastróficos, que diziam que ela não duraria seis meses, ela hoje está no 25º ano. É naquela expressão do Ulisses, uma Constituição que tem cheiro de adiante, do futuro e não de mofo. Essa Constituição brasileira tem, sobretudo, uma coisa fantástica. O seu fio condutor filosófico é sempre a figura humana. As Constituições brasileiras do passado começavam sempre com o Estado, sempre era o Estado. O ser humano estava lá na metade da Constituição. Hoje, os direitos e garantias constitucionais do texto de 88 é o texto mais avançado do mundo. Ninguém tem no seu texto constitucional as garantias que as nossas oferecem. Por que as nossas garantias oferecem essa tranquilidade? Porque nós fizemos um texto constitucional aplicando a realidade. E a nossa realidade era sofrida, porque foram 20 anos que nós não tínhamos absolutamente liberdade de dar uma declaração que eu estou dando hoje, que tudo era censurado. Você ir fazer uma palestra, como eu fiz hoje, no meio dela, tinha três ou quatro agentes do SNI gravando para depois perseguir você. Eu quero lhe dizer que este texto constitucional, a Constituição Federal da República, da Federativa do Brasil de 1988, ela marcou uma entrevista com a posteridade. A Constituição Federal de 1988 pode ser considerada o auge de todo o processo de redemocratização brasileiro. Na Carta Magna, ficou estabelecido a independência do Poder Judiciário. O Judiciário é o tripé da democracia. Sem o Poder Judiciário, nem o Poder Legislativo, nem o Poder Executivo, podem dizer que respira um ar democrático, que não existe sem o Judiciário. O Poder Legislativo legisla, o Poder Executivo executa, mas quem põe freio nos dois é o Judiciário. O Judiciário é que diz se a inconstitucionalidade da lei existe, o Judiciário é que diz se o Executivo está sendo arbitrário. Então, sem o Judiciário, você não tem a segurança jurídica de um país. Por isso que eu digo que o Judiciário é o tripé da liberdade democrática. A sétima versão da República, a Constituição Federal de 1988, também apresenta alguns retrocessos, segundo Bernardo Cabral. O retrocesso da Constituição, eu dizia ainda há pouco, foi primeiro, não terem aprovado, terem derrubado, porque o sistema parlamentarista do governo saiu aprovado da nossa comissão, que fazia toda a análise do texto. Tanto assim, que quando nós terminamos o trabalho da comissão de sistematização, lá estava aprovado o sistema parlamentarista, com um texto muito bonito. Foi para o plenário da Assembleia Nacional Constituinte, foi derrubado por interesses meramente circunstanciais. Este é um retrocesso. Outro retrocesso é a forma pela qual o Imposto de Circulação de Mercadorias ficou no texto constitucional. Outra repartição de receitas de pitária. Outra, o estatuto da época do governo militar, chamado Estatuto da Terra, é muito mais avançado do que o que ficou na nossa Constituição, sob o Instituto de Desapropriação para Fim de Reforma Agrária. Eu tenho realmente este grande sentimento de frustração de não ter aprovado o que eu gostaria da reforma agrária e do sistema parlamentarista de governo. A promulgação da Constituição de 1988 marcou o início da consolidação da democracia após os anos da ditadura militar. Os brasileiros entraram nos anos 90 sob o comando do primeiro presidente eleito diretamente pelo povo desde 1961. Apesar disso, de acordo com o relator geral da Constituição de 1988, alguns pontos ficaram para ser regulamentados e não foram. Aquilo que não era possível conciliar, e eu vou dizer porque que você tem que pensar duas vezes quando as coisas estão muito na ardência. O Xuxo, que foi para o ministro da Terra, dizia, quando você pegar uma cafeteira, quando você encontrar uma cafeteira ao seu lado, que esteja muito quente, procure se ela ainda está com alça, se não tiver, não pegue. E eu procurava sempre a alça da conciliação para que soubesse. Quando não era possível, nós mandávamos na forma da lei, ou seja, para regulamentar o que não foi preciso. Quer ver uma coisa que só agora está se pensando? Vou mudar para a minha profissão. Nós colocamos no artigo 133 da Constituição um dispositivo que o advogado é indispensável à eficácia dos judiciários. Pois bem, alguém acabou colocando, era autoaplicar, vírgula nos termos da lei. Essa lei até hoje não foi, e você vê de vez em quando, um escritório de um advogado ser invadido, um escritório de um advogado ser perseguido, quando ele apenas defende os interesses do ser humano. A figura do advogado nunca se confunde com o idealismo, errado ou não, do seu cliente. Se o cara é comunista e ele defende o cliente, ele o defende não porque ele professe o regime comunista. Ele defende a liberdade do seu cliente. Porque a medicina sempre diz que a coisa mais importante que existe no mundo é a medicina. Porque a medicina que dá vida não é. A única coisa que dignifica a vida é a liberdade. E a liberdade só quem consegue é o advogado através do habeas corpus. Para finalizar, Bernardo Cabral explica por que considera a Constituição um canteiro de obras. Hoje nós temos mais de mil emendas constitucionais. Ao invés de regulamentar aquilo, você ainda agora me perguntava, Por que não se fez a regulamentação do texto que precisava sofrer regulamentação ordinária? Por que já tem mil e tantos? Sabe por quê? Porque esse pessoal esquece que um texto constitucional, que uma Constituição é a lei fundamental do país. É por isso que em alguns países ela é chamada lei fundamental e não Constituição. Quando você apresenta uma emenda constitucional a reboque de interesses meramente circunstanciais ou ocasionais, você está se transformando aqui em um canteiro de obras. O que é que é um canteiro de obras? Cheio de buracos. Você acompanhou uma entrevista exclusiva com o relator-geral da Assembleia Nacional Constituinte, José Bernardo Cabral. O ex-ministro da Justiça esteve aqui no Poder Judiciário Capixaba para a palestra de abertura do ano Judiciário 2013 e conversou com a TV Justiça Espírito Santo sobre os pontos de destaque e também sobre os principais problemas da Constituição Federal de 1988.